É... esse é o look do vídeo de hoje, tá ligado? Aleatoriedades, você vê por aqui, no canal do Gabs. Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. E hoje a gente vai jogar mais um joguinho aqui, baseado numa creepypasta de Sonic, chamada Sonic Endless, tá ligado? Que traduzido ficaria basicamente Sonic Sem Fim. É uma jogatina eterna da Green Hill Zone. Não é muito diferente do que a gente vê hoje em dia na empresa da Seca, tá ligado? Pois bem, galera. Eu confesso pra vocês que eu ainda não li essa creepypasta. Eu queria ter uma reação genuína, então eu nem cheguei a ir atrás pra ver do que ela se trata, tá? Eu quero jogar o jogo e me surpreender, porque falaram que isso aqui é mais decente, pelo menos, do que as outras coisas que a gente tem jogado, tá ligado? Porque... Ah... Sonic congelado não foi lá essas coisas, né? Pois bem, galera. Dito isso, vamos então partir pro que interessa e vamos ver do que se trata esse Sonic Sem Fim aqui, tá ligado? Eu acho que ele vai ficar correndo eternamente. O jogo vai durar 10 horas. Eu deveria estar fazendo uma live desse jogo aqui, eu imagino. E aí a galera poderia, pelo menos, estar me ajudando a interagir, terminando o bagulho, porque vai ser 10 horas de duração. Você tá vendo a duração aqui embaixo do vídeo? 10 horas! Então, obviamente vai ser isso aqui. Vamos partir pro jogo logo! Ah, agora sim, velho. Agora sim a gente tá conversando. Isso sim é um jogo de Sonic de qualidade, tá ligado? Sonic Team apresenta Sonic Terredeog. Não tem música, tá ligado? Não tem música. Eu sei que não tem música porque o barulho da Sega acabou de tocar, senão eu acharia que tava dando pau, tá ligado? Cara, Sonic tá com uma carinha triste e eu detesto quando o jogo de terror não tem música, porque isso tende a me assustar mais, tá ligado? Isso é uma bosta. Bom, vamos começar então. Sonic Endless, vamos ver do que isso se trata. Já começou com um cara de Creepypasta, clichê, tá ligado? Aquela Creepypasta que você fala Eu joguei o jogo do Sonic, tudo começou conforme era no jogo original, só que tinha uma questão. O Sonic parecia triste na tela inicial. Isso era muito estranho. Eu comecei a estranhá-lo, mas eu decidi jogá-lo mesmo assim. Já criei a Creepypasta aqui, foda-se. No more. Não mais. Caralho. Ok, tá. A gente consegue pular com o botão Z aqui. Dá pra olhar pra cima, dá pra baixar. Caralho, mano. O Sonic tá com uma cara de bad fudida, tá ligado? Tá sem dormir 3 dias, perdeu a mulher, perdeu o emprego e ainda pegou o coronavírus. É por isso que eu falo, ó. Alcool gel. Passem sempre, senão vocês vão ficar igual esse Sonic aí, tá ligado? As plantas estão tudo mortas, velho. Chama a era venenosa aí. Passa uma aguinha nessas porra, tá ligado? Bom, é... Você só corre e pula. É os mesmos controles do Sonic 1. A gente tem zero vida. E... É, o Sonic não tá muito gotta go fast hoje, tá ligado? Ele tá meio... Nossa, dá pra você dar um spin dashzinho pelo menos. Dá pra você tropeçar e cair de cara no chão e foda-se, mano. Opa, tem os anéis... Tá escrito alguma coisa aqui em cima. Pera aí. Pera aí que tá escrita alguma coisa aqui em cima. Let it... Let it o quê? Let it go! Let it go! Let it? D... Acho que é let it... É, let it end. Eu buguei porque o A e o... Aquilo lá é um N, o do meio, tá ligado? Tá muito bizarro, tá ligado? Mano, jogar um jogo do Sonic só com efeito sonoro é muito macabro. Porque sempre parece que vai vir bosta pela frente, tá ligado? Vou até tirar o outro fone e foda-se, porque... Aí pelo menos o susto não é de infartar o coração e bater a cabeça na mesa, tá ligado? Vamos continuar aqui. Tuts, 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 tuts. Vamos, Sonic. Vai, você consegue. O que que tá acontecendo com o Sonic? Por que que ele tá na bad? Por que que as plantas tão mortas? Eu imagino que isso já deve fazer um bom tempo, por isso que as plantas tão mortas. I can't... Eu não posso... Não posso mais o quê? Não posso correr? Não posso dar a bunda? O que que você não pode fazer? I can't... I can't take... I can't take it... I can't take... Eu não consigo mais aguentar. Se eu pegar sem anéis, será que dá vida? Vamos tentar pegar a vida? Foda-se. Vai ser uma musiquinha pra broxar o clima de terror, tá ligado? Vamos voltar. Será que tem anel na frente? Vamos na frente. Vai que tem mais anel aí, tá ligado? 89. E se não tiver anel? Se não tiver anel, eu tomei no cu, tá ligado? Mano, o Sonic, ele tá numa velocidade absurdamente absurda, tá ligado? Olha isso, mano. Acho que alguém colocou... Isso aqui tá parecendo aquele jogo do Sonic de Master System e de Game Gear, tá ligado? Que é o Sonic Labyrinth. É um jogo que o Eggman, ele troca os sapatos do Sonic e o Sonic passa a correr devagar pra cacete, tá ligado? Então, tipo... É meio bosta. Quer ver que eu já peguei todos os anéis aqui? Vai tomar no cu. Caminhando pela floresta, enquanto o seu ovo não vem Caminhando pela floresta, enquanto o seu ovo não vem Cadê o Robotnik? Pra eu dar um cacete nele Tô me sentindo solitário, vou ligar o WhatsApp Vou dar match no Tinder, vou dar um rolê Opa, eu não posso, porque o coronavírus vai me foder Vou virar M-Name, tá ligado? Foda-se Tá, vamos pegar uma vida aqui. Eu nem vi o que tá escrito, tá ligado? Peraí Noventa e nove Noventa e nove Noventa e nove Novecentos e noventa Foda-se Dá, não pega a vida, é bruxei, foda-se They Eles They Hate Eles Eles me odeiam? They hate me Eles me odeiam Cara, eu tô com o ring pra cacete Eu tô com todos os rings que eu posso pegar, quase Eu não devo ter pegado um ou outro Caralho, mano, o Sonic tá numa bad Por que que ele tá nessa bad Lascada, velho? Coitado, mano Eu tô triste por ele, na moral They Eles They rule They run Eles arruinaram Eles me arruinaram Porra, quebrou a quarta parede E SEGA E Sonic Forces E Sonic 2006 E Sonic Boom Aí fode, né SEGA Porra, mano Olha o Sonic falando com vocês aí, velho I Don't I Don't Care I Don't Wants I Don't Want Eu já tô conseguindo ler nos anéis Tá meio difícil de ler, mas eu tô conseguindo ler, tá ligado? I Don't Want Eu não quero isso Eu não quero isso É lógico, quem quer ser arruinado, tá ligado? Só se você for muito Muito bad vibes pra você querer ser arruinado, né? Soneco fandom, porra Caralho Let It Ah, pera Let my Pera aí Let my Le Caralho, eu realmente Eu não E se Eu não tô conseguindo ler isso aqui Let me Eu não tô conseguindo ler isso aqui Se alguém souber o que tava escrito aqui Coloca nos comentários Porque eu realmente não sei o que tá escrito Isso aqui é O que que é isso, mano? Ah Me deixe descansar Alguma coisa assim Let me rest Me deixe descansar Que descansar o caralho, velho Você tem que comer os anéis de cebola, velho Come os anéis de cebola aí, velho Continua aí, caralho Eu tô achando que esse jogo vai ser bad vibe o jogo inteiro, tá ligado? No 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 more No more gay No more gay No more games Sem mais jogos Caralho, mano Isso aqui tá uma bad vibe Tão fudida que Eu realmente tô ficando mal, velho Eu tô me sentindo triste Eu vou chorar junto com o Sonic Hashtag Full bad Eu não sei o que falar Porque o jogo, tipo, ele tá Ele tá muito deprê, tá ligado? Eu tô ficando pra baixo também Eu vou chorar num cantinho e a mãe não vai ver Opa Tem uma plataforma aqui Tem uma plataforma Ah tá, foda-se É o boss! É o Eggman! Caralho, é o Eggman Ixi, cansou Ah, que dó Agora eu quero dar um abraço nele Agora eu quero dar um abraço no Maurício Puto Ele não vai mais Ele não vai mais Não consigo mais apertar nada É, eu consigo pausar, pelo menos Será que o Eggman vai matar ele? Porque ele tá na área do boss aí Vamos, Sonic Vamos, brother Vamos, caralho E aí? Acabou? Passa o coljão na mão, velho Acho que acabou Acabou? Não tá com cara de que acabou Será que tem que deixar os 10 minutos bater pra ele morrer? Porque vocês devem saber que quando bate os 10 minutos no jogo O Sonic morre, tá ligado? Deve ser isso que é pra fazer, né? Tá bom Já tô perdendo tempo mesmo Vamos perder mais um tempinho Vamos ver se batendo os 10 minutos ele morre Vamos ver o que acontece aqui Oh, ele levantou Caralho, ele levantou e tá puto comigo Caralho, ele levantou sozinho Ele tá indo sozinho Eita porra, se matou Por favor, termine Caralho, brother Puta merda Nossa, quase deu os 10 minutos, velho Caralho Nossa, do nada Por que que eu me assustei com isso? Caralho, ele tava tendo um flashback sobre toda a história dele E ficou puto de tanto jogo ruim, tá ligado? Mentira, tem muito jogo bom que apareceu aí Gold O ouro influencia os Eu esqueci o significado de selfish Acabou? Acabou? É isso? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa No more Eu acho que é isso, galera Eu acho que o jogo vai se repetindo Por isso que não acaba, tá ligado? Caralho, mano Eu tô com vontade de chorar agora, velho Puta que pariu É, gente Pelo visto, o jogo é isso mesmo, tá ligado? É um Sonic deprimido Que não aguenta mais a história Não aguenta mais as repetições Não aguenta mais Tanto jogo ruim Que surgiu aí Ao longo da história dele Tá deprimido E se matou Porque não aguenta mais, tá ligado? Eu realmente acho Que a verdadeira história desse jogo Essa aqui é só minha teoria Mas eu acho Que a história desse jogo É que o Sonic não aguenta mais Ver a Green Hill na frente Ó, cega Vocês tão ouvindo isso aqui? Sonic Team? Então Chega de Green Hill, tá? Se você não parar com a Green Hill Daqui a pouco o Sonic vai criar a vida E vai fazer isso aí Que vocês tão vendo, tá ligado? Isso aí é uma premonição Então, cega Chega de colocar Green Hill no jogo Já deu Já deu Já matamos a saudade Já enjoou, tá ligado? Eu acho que a história é essa Mas, cara Isso tem muito cara de curva-pasta Tá ligado? E não é um jogo clichê Não é um jogo .exe Não tem um monstro Que vai te matar Não tem jumpscare Não tem nada É um jogo que te deixa bugado Já pensou? Você bota um cartucho do Sonic 1 No Mega Drive E acontece isso aí, velho? Eu ia ficar em choque Pelo menos Eu ia ficar meio perturbado Das ideias Eu confesso, tá ligado? Mas Eu achei interessante Eu achei diferente esse Apesar de não ter acontecido Muita coisa É um jogo bem parado Obviamente era a ideia do jogo Ser assim, né? Mas eu achei interessante Eu gostei Ele me deixou um pouquinho É Dito isso, meus queridos e minhas queridas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês curtiram Se vocês ficaram na bad Igual eu e igual o Sonic Por causa dessa bosta Desse jogo do caralho Deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal Se você não está inscrito Aqui a gente traz tudo mais um pouco Sobre coisas do Sonic Coisas no terror Diversas Enfim Basicamente tudo Então se inscreve aí Pra você ficar por dentro de tudo Tá bom? E é Acho que é isso, galera Tá ligado? O Sonic tá na bad E ele vai ficar preso Pelo resto da eternidade Na Green Hill Zone Muito obrigado, cega Eu vou te agradecer eternamente por isso É nóis